Compreende-se com uma cidade virtual, em que temos um supermercado, correios, farmácia, multibanco e são dados objetivos, tarefas à pessoa para executar, portanto, e a pessoa ganha pontos conforme vá conseguindo executar com sucesso as tarefas que lhe são atribuídas. São pequenos gestos virtuais que ajudam na reabilitação dos doentes que foram vítimas de um acidente vascular cerebral. Tentamos recriar de uma maneira mais simplificada, de maneira que os pacientes que têm problemas de perceção ou problemas motores, etc., possam experimentar um mundo mais simples, que eles podem realmente gerir, não é? Não o mundo real que se criar, eles teriam problemas para interagir com objetos, para fazer certas tarefas. Nós, com a realidade virtual, conseguimos simplificar esse mundo. E a realidade virtual também é adequada aos pacientes que tenham ficado com sequelas severas por causa do AVC. O projeto nasceu no Neuro Rehab Lab, pelas mãos dos investigadores que frequentam um mestrado no Instituto de Tecnologias Interativas na Universidade da Madeira. É um grupo de investigação que nós nos centramos na aplicação da tecnologia para ajudar essas pessoas que têm necessidades especiais. Neste momento estamos a trabalhar muito com casos de AVC e nós estamos a centrar no que é o processo de melhorar, o que é o processo de reabilitação cognitiva e motora. Então, estamos a utilizar vários tipos de tecnologia para tentar melhorar e dar apoio aos profissionais que utilizam estas tecnologias. O que é mais importante, fazer com que a reabilitação possa sair do hospital. Neste momento, está muito baseada no hospital. As pessoas têm que se deslocar até o hospital. Nós estamos a trabalhar num conceito de fazer o que se chama jogos sérios, utilizar o entretenimento para ajudar neste processo, de maneira que os pacientes possam levar com eles em casa. No futuro, os investigadores querem estender a ferramenta virtual a outros grupos clínicos. O projeto está agora em fase de avaliação nas várias unidades do Serviço de Saúde da Madeira. Os resultados ainda são preliminares, mas a equipa está satisfeita com a eficácia do projeto.